Como é que seria, assim, um ganho de uma pessoa normal, sem ser uma pessoa extraordinária? Valor absurdamente alto, né? O ruim do motorista de aplicativo é porque, tipo assim, ele pega... Tem muita gente que fala assim, é impossível esse ganho que ele faz, você deve ter escutado isso algumas vezes. O que você acha que o motorista iniciante mais peca? Eu acho que tem muito motorista que ele quer escolher a corrida perfeita todo momento e toda hora. Estou fazendo uma estratégia de vez em quando que está funcionando. Extraordinário? Um do X, o ganho do X na cidade de São Paulo e o ganho de São Paulo, normal. Normal, uns 450, um X normal. Só X não? Só X não, 450. Pessoa normal, não é a pessoa extraordinária, nem a pessoa que está começando agora, que a gente está perdido. Não. Fazer o arroz e feijão, ele trabalhar ali, 450. 400, 450, mano. E o X e comfort? Não muda muita coisa, não. Cai aí para uns 550, mano. E black ali é a mesma coisa. Acredito eu. Mas a mesma coisa, não muda muita coisa. Se eu falar para a galera, falar aqui. Se eu for para o black, pai. É black na alta demanda, baixa demanda, é comfort, é tudo, pai. 10 horas da manhã, né? Você liga tudo. Para mim, quanto mais cedo bater a meta, já era, pai. Eu sou contra os black aí, ó. Que fica o dia inteiro na rua aí, 18 horas aí, para fazer 600 conto. Então. Enquanto outros black que sabem trampar, sabe usar o black ao seu favor, em 12 horas faz 600 conto. Entendeu a jogada? 700, 800, em 12 horas. Entendeu? Enquanto o cara fala, é absurdo. A gente conhece os caras que só rodam no black e falam. Eu fico olhando. Eu falo, meu, será que eu ia ter essa paciência do cara, esperar ali, trabalhar e faturar isso? Assim, ó. Tem dois caras que a gente conhece que só é black e deu uma grande diferença. O Marcelo. Não, o Marcelo conheço. Tá ligado? O Marcelo é fora da curva. É só black. O David que não tem rede. É. É. Igual o David que não tem rede. Aquele cara, olha, eu pago um pau de alguma maneira que ele trampa. Então, assim, aí você vê o cara que é black, que é só rodar no black e fazer um faturamento alto. E trabalhar várias horas. É falamento, tem que bater pau. Engalho eu falei, depende da maneira de cada um de trabalhar. Só black. Só black. É o que eu falo. Se eu for para o black, eu vou ver como é a pegada. Se eu conseguir ficar só no black, opa, tô conseguindo ficar 12 horas e fazer 1.600 reais. Mas o contrário não, pai. Sinto muito informar. Você fez semana passada? Olha, ele já deixou organizado. Um valor absurdamente alto, né? Valor sem macete, claro. Porque se fosse também, eu ia falar também. Porque não pode vender ilusões para as pessoas, né? Que aqui é um programa que tenta falar a verdade. Se o convidado ajuda também, né? Então o Fê a gente já conhece faz tempo. O Fê a gente já conhece faz tempo. Então o Fê. Tem aí driver's view também. Então tem a Uber, né? 93 horas. Talvez esteja um pouquinho mais horas a mais ali, porque você deixa 99 junto e vai fazendo, né? Ou deixa mais final de semana, né? É, sábado e domingo. Focado mais na Uber. Já nesses casos de segunda a sexta. Você tem xícara? Tem, salva pra caralho. Você tem xícara? Urra! Domingão, foi domingão. Tava lá no grajão, lá embaixo, pai. Pô, tava pegando corrida na 99. 26 reais, 2KM. E a Uber só se ganhou dinâmico lá, pai. Dinâmico alto também. É, tem vezes que eu deixava só o comfort. Aí quando tocava um comfort, eu aceitava e ia buscar outro que dava tempo. Porque o povo não cancela, pô. Porque ele vai carro lá, né? Ele vai carro. Mas o tipo assim, era o do tablet uma rede e do meu celular outro. Tinha vezes que o meu celular tinha sinal e tinha vezes que o tablet não tinha. É, por isso não tem carro lá. Dá por volta de 40 e poucos reais a hora. É uma coisa possível, né? Porque querendo ou não, tava vir aqui. E aí você fazia 99 aqui pra pegando as melhores corridas, né? Porque você fez 69 corridas, dá em torno de 30 reais... Não, 20 e poucos reais por corrida ali. Ah lá, pode ver que o maior ganho foi na 99 no domingo. Porque eu fiquei lá no grajão. É, pô. É, aí você ficou só pegando as corridas no dinâmico. Mas ó, eu peguei uma de 75 na 1.5 pra lá. Aí eu fiquei lá, só nas corridas. E o dinâmico lá em cima. É, lá em cima. Depois eu peguei uma de 85 lá pra Jabaquara. E aí, pessoal, vocês podem ver o seguinte. Fez mais de 40 e poucos reais a hora. Muita gente defende e fala assim, pô, não tem que mostrar ganho. Eu respeito quem fala que não tem que mostrar ganho. Mas numa situação aí de regulamentação, tem que mostrar que o motorista ganha mais do que isso. E se abaixar, vai ficar pior. Entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar também quem não gosta e quem gosta. Mas assim, é importante pra fazer dicas. É uma forma de você mostrar pro governo que aquilo que ele tá fazendo é ruim. É, que ele tá fazendo é ruim. Na minha opinião, né, claro. No final do mês eu fiz 4,700. O que você acha que o motorista iniciante mais peca? Peca. Ele acha que já vai chegar ganhando dinheiro. Não é assim, bagunçada, pai. Eu tô patuando um dos aplicativos. De dois anos pra cá que eu tô, né, desenrolando, filho. Você tem que... As pessoas têm dificuldade, tipo assim, vou abrir aqui um aplicativo da Uber, exemplo. Por exemplo, amanhã, ó, quinta... Pai, eu levanto pra fazer uma moeda. Amanhã, quinta-feira, começa o turbo das 5 a 19, 7 reais. 3 horas de turbo, opa, top. 3 por hora, top. Pra puxar direto, exemplo. Começa meio-dia. Começa meio-dia. O que você vai fazer das meio-dia às 4? Tirar o pai. Pra 4 e meia, no máximo, tá no centro expandido. Onde toca... Eu. Onde toca bastante comfort. Só fica com comfort. Dá 7 horas da... 7 e meia da noite, o que você vai tentar fazer? Pegar um gruzinho. Direciona. Tem vezes que eu nem uso direcionamento. Direciona. Enquanto você tá direcionado, você vai fazendo 99? É. Eu deixo... Vou só, coisando. Já era, pai. Eu, porque agora o meu tem aquela fita de região, né? Porra, isso é bom demais, né? Aí você vai colocando a região e fica lá. É, eu vou fazer piloto. Você coloca o negócio da região e já era o salva... O cuti... Que me salvou, entendeu? Aí falou... Aí falou, Fê, seu burro usa isso daí, caralho. Aí eu comecei a usar, pai. E aí, depois desse horário, você faz o quê? Depois que você fica na região? Aí dá horário das 8, 9 horas da noite. Dá 8 horas, 9 horas da noite? Oxe, eu tento pegar um alfavílio, alguma coisa. Tira um... Porque lá tem volta também. Porque pra leste eu não gosto de ir. Ô, Fê. Moca. Ainda tá... Quando você coloca o... Região. A região. Pegou a corrida, desliga. Ele para de contar as horas ainda? Não, eu liguei hoje. Deixa eu ver quantas que tá aqui. Porque antigamente... Porque antes... As horas online, você tá falando? Não. Ele te dá 6 horas pra você escolher a região. Ah, tá. Só que antes... Antes de ele ser só pra diamante, o Uber colocou no meu aplicativo. Lembra? Que no meu tinha? Eu tinha. Aí o que acontecia? Você foi pra um descolidinho. Foi pra teste. Então, quando eu chegava na região, eu habilitava só aquela região. Quando eu pegava uma corrida, eu desligava a preferência de região. Aí eu consigo ficar 12 horas do dia, porque ele não... Ó, tem umas 2 horas. Isso aí hoje era... Coisa 8 horas da manhã. Se você desliga aí a região... Aqui, pessoal. Putz, dá pra mostrar na câmera? Tá aqui, pessoal. O segundo de baixo. Dá pra... Aí você clica nele. É. Clica nele. Você clica nele e ele vai mostrar. 2 horas e pouco. Então dá um print, né? Não, tá ali, ó. Dá pra ver aí, ó? Conseguiu aproximar? Aproximar? Né? Aí consegue se selecionar a região que você quer que... Não é ali na frente dessa câmera, é melhor. Tu tá aí do lado aí. Isso aí, louco. Salva demais, filho. Isso aí é região. Ele escolhe a região. Salva demais. Aí eu coloco... Um... Um comfort. 20 minutos pra buscar. Um VIP. 20 minutos pra buscar. Mas é VIP. Desculpa, eu não fiz o piano. Ah, não, mas veio no... Veio no... Ah, não. Eu não tenho... Eu seguro as vezes pra fazer. Aí aqui ele seleciona, ó. Aí eu só... Eu coloco o comfort. Coloco só a parte do centro expandido quando eu tô no turbo. E já era. Olha, longe pra caralho. Tanto que lá dentro da USP. O VIP, que é o que eu falei. É o VIP, lá dentro da USP. É porque não tem motorista. Mas a corrida, esse cara tá lá perto, ele não tá pagando. Mas não tem motorista. Se tá perto, ele se dá bem. Entendeu? Aí, na hora do turbo, eu coloco, deixo o comfortzinho e já era. Eu acho que tem muito motorista que ele quer escolher a corrida perfeita todo momento e toda hora. O que é escolher a corrida perfeita todo momento e toda hora? Ele tá aqui, ó. Ele vai lá e coloca lá no negocinho. Dois reais o KM e... Um real minuto. Um real minuto. Um real minuto. Aí, ele fica aqui, ó. Da horário de pico. Tocou uma que tá 1,80 KM. Não, essa eu não vou porque tá 1,80. Aí passa o tempo, 1,60. Não, essa eu não vou porque tá 1,60 KM. Aí daqui a pouco tocou uma de 2,50 KM. Aí ele foi, 2... Mas é matemático. O tempo que ele tá parado. Se tocou uma de 1,50 KM. E tocou uma de 2,50 KM. 2,50 com 1,50 dá quanto? Quatro. Quatro com 3. O cara falou 3 aqui. Entendeu? Dá 4. Então, se você juntar as corridas, duas corridas, 4 KMs, 2 reais o KM. Então, tem momento que você vai fazer a corrida que vai pagar baixo e tem a corrida que vai pagar muito alto. Então, essa é a diferença. Por exemplo, a gente tá rodando aqui na cidade de São Paulo. Então, esse que é o problema da pessoa escolher corrida. A galera tá aí falando. Não, falaram pra escolher a corrida. É, eu vou escolher só essa aqui. É, porque depende do horário que você vai escolher a corrida. Tipo assim, porra, quatro e meia da tarde dá pra você escolher a corrida. Agora, uma coisa, você escolhe a corrida é oito e meia, nove horas da noite. Porque vai acabando. Aí, tipo assim, cada xzinho que você vai apertando, a demanda vai abaixando. Cada xzinho que você vai apertando, a demanda vai abaixando. Entendeu? Uma vez ou outra. Cada xzinho vai abaixando, quando você vai ver, é nove e pouca. Cadê as corridas? Ah, parou de tocar. Porra, agora tava tocando umas corridas mais ou menos pra você não quis ir? Às vezes é o volume, né? Entendeu? É aquele movimento. Você vai recusando, vai abaixando, um a menos. Vamos lá, pra você sair, você sai quatro e meia da manhã. É um horário que eu tenho certeza que a corrida no KM ela paga horrível. Horrível. Quanto que paga lá uma corrida pra vir pro centro expandido mais ou menos? Ah, TV se pagar 26, o máximo, né? 33, pai. 33 reais pra rodar tipo 20 e poucos KM, 23 KM? É, dá uns 18 e pouquinho. 33 pagando bem, tá? É, pagando bem, né? TV se pagar 26. Mesmo assim eu venho, pai. E aí você chega aqui e recupera. Eu recupero, só fico no confortezinho, pai. Na Vila Leopoldina. Só a parte de cima, pai. Você é louco. É muita diferença quando você... Agora eu tô dando uma valorizada no 99 de manhã. Porque o foda... É a taxa, mano. Aí você vê um multiplica de dia, aí você vê, porra... Você olha assim, aí você deixa só o... Não negocia. Aí parece que não toca, mano. Ah, toca bastante. Não, parece... Se você desligar o copo, deixar só ele... Eu nunca tentei. Faz o teste. É porque você deixa só o negocia, a taxa não afeta. Não afeta. Entendeu? Aí tem vez, pá, falei caralho. É, o meu... Entendeu? Aí eu deixo só o comfort. Sabe o que liberou pra mim hoje? Só o comfort. Porque voltou o plus, meu, não tá sem flu de novo. Ah, plus é vida, irmão. Também tem que ir, né, velho? Eu falo pro Thiago, eu vou isso, né? Porque se o pop tá tocando... Ó, o pop tá tocando igual o comfort, muitas situações de manhã, hein? Eu tô muito surpreso. Essa semana, pelo menos, eu vi... Tem coisa que tá tocando. Pô, a gente tocou... É, tocou com o dinâmico, mas beleza. Mas tocou de manhã umas corridas espetaculares. Falei, mas não é possível. Hoje tocou um plus pra mim. Agora imagina o plus. Eu não pude pegar. Porque é rodízio do carro. De manhã toca bastante in-drive. De novo? Ah, é. É, o filho ficou desistente e ficou desuou. De manhãzinha. In-drive é bom de manhã. Cara, o meu in-drive tava travando, mano. Bom demais in-drive de manhã. Quando você acerta uma sequência de in-drive... Então, assim, eu tô fazendo uma estratégia de vez em quando que tá funcionando. Eu não sei se você acha que dava assim. É que o que eu tô fazendo em alguns momentos de manhã... Cara, o X, ele tá tocando de uma maneira horrorosa. Aí eu tô desligando o X e eu tô com o pop e depois não tem o plus. E o comfort ligado. Cara, tem momento ali que eu... Menos 10 horas da manhã. Aí o 10 horas da manhã ali... Tem momento que toca bastante corrida. Pra você, se já chegou a fazer isso já... Mas eu deixo só o comfort de manhã, pô. Só deixa o comfort de manhã também. Só deixa o comfort de manhã e eu vou no 99, pô. Aí quando eu parar de tocar, eu vou lá e ligo o X. Aí quando eu pego uma corrida boa no X, eu já desligo o X. É igual a gente faz. Aí eu vou pegando o passageiro e tal. Aí eu vou no 99 em drive. Deixa o Uber lá. Cara, antigamente eu deixava só o Uber de manhã, mano. A Uber de manhã, não sei, velho. Aí se eu pegar uma boa na 99 e toca um comfort, se for melhor, eu cancelo a 99 e vou. Tá certo. Quem nunca fez isso? Eu vou, eu faço isso. E também tem outra coisa, né? Nesse momento também a gente tá que não tem dinâmico na Uber, né? Antigamente ali na Vila Leopoldina, pai. Perdiz. Você é louco, pai. Eu pegava uma parte ali da Santa Cecília com a Perdiz quando pegava uma zona de turbo. Você é louco. Amassava com os meninos lá do Marcha. Nossa, nós só ficava lá, pô. Tocava horas e tem. Eu não desço pro Iten. Não desço. Tava todo mundo lá. Quando é nove e meia da manhã, dez horas, eu desço. Aí eu corto ali pro Murubi, fico no Murubi, porque no Centro Expandido começa a baixar um pouco. Aí só fica o Murudí. Aí se toca um Carapicuíba ou alguma coisa longe, eu meto o Marcha. Nem olha o KM. Vai embora. Se me chamou, vai. O ruim do motorista de aplicativo é porque, tipo assim, ele pega o cartão de crédito. Eu sou assim, né? Pega o cartão de crédito a três mil reais. Vai lá e compra. Fala assim, Seu próximo a ser no outro trabalho, eu pago. É assim. Infelizmente é assim, pô. Né? Faz uma conta ali, ah, tal. Semana passada vou trabalhar, eu consigo pagar. Entendeu? Se vai na sequência, ali, fecha ali quatro. Toda semana dá pra fazer quatro e pouquinho. Tranquilo. Trabalhando de boa. Não, pra mim dá. Pra mim dá. Você tem a resistência. Você consegue ficar doze horas na rua. Não. É, doze horas na rua ali todo dia. É porque a galera para de conversar, mano. O pior erro do motorista é parar pra ficar tomando café. Se o cara ficar na cidade de São Paulo, já foi duas horas. Doze horas. Se a pessoa ficar na cidade de São Paulo, você parar pra pensar, se você fizer 500 reais por dia, que é uma coisa possível na cidade de São Paulo. Segunda, sexta, é tranquilo fazer 500. O cara faz 500. Sábado, domingo, ele regaça. Vai trabalhando. Não fala tranquilo, vai gente. É que tem um esforço ali. Aí vai fazer dois e meio. Aí chega sábado e domingo com promoções e tudo, você consegue bater um valor alto. Domingo é o melhor dia. pode fazer dinheiro. Fácil não é, mas dá pra trabalhar. É porque a galera não entende. Aí vem o valor, tipo assim, 1.300 na tela, né? Mas ali, tipo assim, a minha promoção veio 85 reais só. Mas normalmente, quando vem boa, vem, tem tipo assim, 200 e 15 reais. Aí entra o turbo. Aí entra a estratégia. Opa, o turbo começa a tal hora. Aí começa a fazer o turbo. Quando tá na última corrida do turbo, tô com um tirão, tô indo. Eu faço isso. Eu também faço isso. Eu faço isso. Eu não tenho nada disso. Quando é turbo, eu fico ali só nas cracudinhas e tal. Pai, quando falta tipo assim, 5 minutos com o tirão, eu pego e meito macho. Você ainda tá fazendo turbo lá na sua região? Faz, nossa. É que onde ele mora tem região. Ah, é verdade. Na sua região tem turbo, né? Tem turbo. Capão, embu. Capão, embu. Pega uma pedaça ali do Valo Velho. E ainda toca com o dinâmico ainda, né? Agora abaixou bastante o dinâmico lá, hein? Vai tocar por 3 reais a mais, 2, mais. Você pega o turbo. Você pega 2 reais a mais, pega um turbo de 5, dá 7 pila. Normalmente agora a Uber tá mandando uns turbo de 6, 7 reais, mano. É, pra mim vem 4 e 5. Você é do bonde sem promoção? Comenta aí. É porque como eu pego a minha filha 5 horas, aí se eu pudesse eu fazia 2 horários. Mas agora como eu quero tomar de boca a mulher, aí eu puxo... Tá na igrejinha igual eu. Aí eu puxo direto, entendeu? Aí eu puxo direto e vou ter, mano... Hoje em dia eu tô uma... Como que fala a palavra? Na igrejinha. Não. Mais focado. Focando mais em família, sabe? Aí eu vou, faço tipo assim, 400, 500 contos, vou embora. Já é. Você acha que às vezes as pessoas não têm uma capacidade de fazer... O mapeamento. O mapeamento. Não, assim, não fazer essa... O cara não consegue fazer aquilo uma capacidade pequena de horas e ele acredita que aquilo é impossível. O que eu tô querendo dizer assim? Tem muita gente que fala assim, é impossível esse ganho que ele faz. Você deve ter escutado isso algumas vezes. O cara falou, falou que... Que é impossível. É impossível. Não, é matemático. Eu olho muito matemático. Eu vi lá, quase 100 horas, 4.200 reais, então dá 40 reais a hora. Resistência. É resistência. Se você faz 40 reais a hora trabalhando 5 horas, você faz 200, ele tem mais resistência que você. Ponto. Olha a média de... Olha quantas pessoas são horas por hora e faz cálculo por 100 horas. Agora, se tivesse lá 80... Vamos supor, ele foi lá, as horas dele lá, tá 50 horas e ele fez 4.200. Aí tem alguma coisa. Aí tem alguma coisa errada. Entendeu? Aí você tem que falar, opa, tem um... Olha os números. É número. Gente, a matemática é clara. Então, se a pessoa consegue atingir um resultado de 40 reais a hora e consegue trabalhar várias horas e manter a resistência, parabéns. É igual o Pinóquio. Por que o Pinóquio é bom? Porque na semana ele faz um resultado bacana, na outra ele já tá na mesma pegada, é a constância. Os caras nas constancias ele tem resistência. Ele tem muita resistência. Já eu não consigo. Tipo assim, eu faço valor aí... Eu não consigo nem ter a sua resistência. Eu faço lá na hora. Eu queria ter a sua resistência. Eu faço na pegada. Aí, mano, eu chego lá, eu começo a trabalhar a partir de quinta, pai. No invés de fazer uma marrequinha, mas sempre fecha ali 2,5. Porque a minha média ali por semana é 2,5, tá legal. Essa semana, qual foi o seu custo total dela de combustível? Ah, uma menina perguntou porque eu uso o GNV, né? Aí saiu nem mil reais, mano. Aí, mano... Nem mil reais. Semana, né? Quando eu fiz esse servidor. É, que é esse que foi o maior. Mas a média é bem menos. Quando você volta menos, sai bem menos. Sai bem menos. Eu gasto em média aí um cilindro. Por dia? Por dia. Dá ali... Quando eu rodo bem, dá uns 80, 70... Pra fazer, tipo assim, 500, 600 reais. Não, não... É... Vamos lá.